Capitão do Povo Capitão do Povo Capitão do Povo E grita Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Capitão do Povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar Capitão do Povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação É o Capitão do Povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar Capitão do Povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Capitão do Povo 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 Capitão do Povo